A maioria de nós não pensa nas nossas línguas diariamente. Elas são uma das partes mais importantes do corpo, que normalmente são negligenciadas. Até comer algo realmente quente. Assim como outras partes do corpo, a língua pode mostrar sinais de doença ou trauma para nos dizer que algo não está certo. Ser capaz de reconhecer os sete sinais associados à sua língua pode ajudá-lo a saber quando algo está errado. Se a sua língua estiver rachada Uma rachadura no meio da língua pode se desenvolver com a idade. Se você notar pequenas rachaduras em sua língua, elas provavelmente são inofensivas. Essas rachaduras podem ser passadas geneticamente. No entanto, se a fenda for acompanhada por inchaço do rosto ou dos lábios, você deve consultar um médico. Pode ser a indicação de uma doença pouco conhecida. Se a sua língua estiver branca ou esbranquiçada Um revestimento grosso e branco em sua língua é um sinal de uma infecção por fungos chamada candidíase oral. É mais comum entre crianças e adolescentes, mas também pode acontecer com pessoas que usam dentaduras postiças, que têm um sistema imune fraco ou estão tomando antibióticos. Se uma delas se aplica a você, visite o médico para descobrir como tratá-la. Se você tem feridas em sua língua Sua língua pode estar ferida devido a mordidas ou devido a pequenas úlceras. A maioria das úlceras na língua aparecem devido ao estresse e aos alimentos ácidos. Se as feridas não desaparecerem dentro de duas semanas, faça uma consulta com o seu médico. Essas feridas também podem ser um sinal de câncer bucal. Se a sua língua tem bordas onduladas Se as bordas da sua língua são onduladas, isso pode significar que a sua língua está inchada. O inchaço faz com que pressione mais contra os dentes. Isso normalmente acontece quando algo mais está errado com seu corpo, como alergias, um problema de tireoide, febre ou desidratação. Vá ver o seu médico para descobrir o que pode estar causando o inchaço. Se a sua língua estiver rosa e irregular Se a sua língua é rosa e irregular, você não tem motivos para se preocupar. As pequenas irregularidades em sua língua são chamadas de papilas. Elas são responsáveis pelo reconhecimento do sabor doce, salgado, amargo e etc. das diferentes substâncias. Se a sua língua tiver manchas brancas Manchas brancas que aparecem no lado ou debaixo da língua podem ser um sinal de leucoplasia, uma reação a uma irritação de longo prazo em sua língua. A irritação constante faz com que as células da área afetada se multipliquem mais do que o habitual, criando uma mancha branca. Talvez nem sempre seja preocupante, mas pode ser o ponto de partida para o desenvolvimento do câncer mais tarde. Verifique com seu médico para se certificar de que não é nada grave. Se a sua língua estiver vermelha e você tiver febre Se a sua língua estiver com uma cor vermelho escuro acompanhado de febre alta, entre em contato com seu médico imediatamente. Pode ser um sinal de escarlatina ou doença de Kawasaki, que afeta os vasos sanguíneos. A doença de Kawasaki é uma doença autoimune, não contagiosa, encontrada em crianças menores de 8 anos de idade. Se seu filho estiver com esses sintomas, leve-o ao médico para garantir que ele seja tratado corretamente. E você, já fez o teste hoje? Como está a cor da sua língua e a aparência dela? Se enquadra em alguns dos sintomas descritos no vídeo? Você tem alguma dica ou sugestão de um assunto que ainda não conhece ou queira conhecer? Deixe nos comentários do vídeo, iremos adorar procurar e saber mais sobre o assunto e assim poder compartilhar com vocês!